E aí meus bruxos, beleza? Eu sou o Harold e eu tô aqui hoje já começando respondendo a pergunta que tá aí na thumb, que tá no título Sim, eu vou parar de jogar o FIFA 22, mas com um detalhe, vai ser o FIFA 22 da nova geração Como vocês sabem eu estou jogando atualmente no PlayStation 5 e vinha jogando o FIFA de PlayStation 5 E pra quem acompanha o canal, pra quem tá acompanhando as lives, antes de você reclamar alguma coisa Lembre-se que existe um ser humano aqui do outro lado, que a cada live terminava muito irritado, frustrado, com simplesmente raiva E sem vontade alguma de continuar jogando aquilo ali, e o que de fato aconteceu pra quem acompanhou as últimas lives Então assim, o ser humano que tá aqui desse lado agora, fala pro ser humano que tá aí desse lado Que não tem condições de continuar jogando aquele jogo O FIFA 22 da nova geração, ele não é divertido, ele é um saco de jogar E vocês vão entender algumas coisas a partir de agora Porém, nós vamos continuar jogando o FIFA 22 Só que o FIFA 22 do PlayStation 4 A Sony acabou dando esse mês aí na PlayStation Plus E também já foi liberado no EA Play o FIFA 22 pra quem quiser jogar E se você também tá passando sufoco na nova geração, irmão, esquece Esse jogo é uma porcaria de se jogar no modo offline Então vem ser feliz jogando o FIFA 22 da geração passada porque ele ainda tá legal de jogar Tem muita gente falando, ah, ele é um FIFA 21 com os times atualizados É basicamente isso, um pouco mais lento do que era o FIFA 21 E também com o novo sistema de marcação que na geração passada ainda vai um pouco, tá ligado? Ele dificulta ali e tudo mais, mas ainda vai um pouco Aí alguém vai perguntar, tá, mas agora então tu vai destruir jogador? É, não necessariamente, tá ligado? Continua sendo um jogo difícil Porém, um jogo que você consegue se divertir jogando Um jogo que você consegue acreditar um pouco nos seus jogadores Você consegue ter confiança no seu time E pra mostrar isso, a gente já vai começar o nosso próximo modo carreira Sim, vamos ter que começar um modo carreira novo Porque embora eu continue jogando no mesmo videogame Eu não posso pegar o save que eu criei no FIFA de Playstation 5 E continuar jogando ele no FIFA de Playstation 4, tá? Então a gente vai ter que criar um save novo Mas dessa vez não vai ser com o time criado E sim com o time que existe no FIFA Nós vamos fazer modo carreira escalada da 4ª divisão inglesa até a Premier League Com a equipe irlandesa do Long 4 Town E aí você vai perguntar, ué, mas tu vai jogar na Inglaterra com o time irlandês? Sim, pra quem não conhece o Long 4 Town Pra quem tá no canal há mais tempo já entendeu o que que tá acontecendo Já tá lembrando dos pôneis malditos, pôneis malditos Porque lá no FIFA 17 a gente fez isso uma vez Eu vou fazer de novo, só dessa vez eu não vou pra Premier League, tá? A gente vai pegar o Long 4 Town Que é o famoso time mais pobre do FIFA Lá na tela inicial é pra começar com apenas 589 mil euros Claro que quando a gente chega aqui e toca tudo pro lado Ele acaba tendo um pouquinho mais Mas ainda assim fica com menos de um milhão de verba pra transferências Então pegamos o Long 4 Town Fizemos uma troca ali, comprei o time Peguei o cara do Barrel que tava querendo também dar uma saída do futebol inglês Ele foi pra Irlanda jogar com o Barrel E eu vim jogar com o Long 4 Town aqui na 4ª divisão inglesa O time mais pobre do FIFA E não é só isso Se liga Estamos com o time mais pobre do FIFA Então nada mais justo do que eu ajustar esse time E colocar os melhores jogadores de cada posição do FIFA 22 A disposição na nossa equipe Só que de trás pra frente Então como vocês podem ver Só tem craque no nosso time Aqui a gente tem o pior goleiro que tem Em questão de overall Em questão de overall Não olhei pra nenhuma outra coisa Só fui lá Olhei Ah, goleiro Piores overais Então eu tive que pegar dois Porque o FIFA existe que você tenha dois goleiros Coloquei a quantidade mínima de jogadores Peguei literalmente um de cada posição Peguei um lateral esquerdo e um ala esquerdo, por exemplo Peguei um meia esquerda e um ponta esquerda Peguei um atacante e um segundo atacante Teve algumas posições, se eu não me engano Meio atacante tá repetido Meio campista também Porque tu tem que fechar a quantidade mínima de jogadores Então no momento eu não posso nem vender Só que as contratações vai ser por vocês, tá? Vou fazer a central de transferências ali Eu não vou escolher ninguém Vai ser tudo na base da votação Vamos ter o sistema de fofocas depois, tá? Depois que a gente der aquela sentada no time A gente vai ter o sistema de fofocas E uma coisa, né? A nossa categoria de base Vamos com certeza utilizar bastante a base Por sinal Se liga O nosso melhor jogador da equipe Em questão de overall Tá na categoria de base Mas a gente é tão sortudo que Ele tem 15 anos E aí com 15 anos Eu Não posso trazer ele pro time É, acontece, né? Então meus amigos Era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje Vou continuar jogando FIFA O FIFA 22 da geração passada Ele ainda é um jogo que você consegue se divertir jogando Ele ainda é um jogo difícil A gente não vai sair ganhando todas as partidas Principalmente com o time que a gente tá montando Mas ele é um jogo mais consistente E mais divertido de se jogar Eu testei ele aí Nos últimos dias Tô confiante pra fazer O nosso modo carreira Tô confiante pra fazer esse modo carreira desafiador aqui Espero que vocês compreendam Se vocês não compreenderem A única coisa que eu posso dizer É pedir desculpa Porque eu não vou jogar o FIFA 22 Da geração atual Não jogo mais aquele jogo Simplesmente não volto Beleza? Eu quero desejar pra todo mundo Fora isso Uma boa noite Uma ótima semana E dizer pra vocês ficarem espertos Que a nossa próxima live promete Ah, um detalhe Nesse modo carreira aqui Nós vamos fazer apenas os jogos em casa Vai ser um modo carreira mais ágil No avançar Jogue em casa Simula rápido Fora de casa Beleza? Um abraço pra todo mundo Uma boa noite Uma ótima semana Fica esperto aí Nas notificações Porque a próxima live promete Beleza? Fui Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau